E aí pessoal, beleza? É o Takenaka novamente. Hoje eu quero mostrar para vocês o soprador da Breck & Deck que eu utilizo muito aqui quando eu faço serviço de jardinagem. Esse aqui já tem mais de quatro anos. Realmente é uma ferramenta muito legal para estar me ajudando aqui, de vez de estar rastelando muita coisa. Eu ligo ele e ele já faz o serviço. Eu acabei de dar uma cortada aqui na entrada da chácara. Caiu bastante folha, se fosse para rastelar ia dar um pouquinho mais de trabalho. E vou mostrar para vocês como ele funciona. Tchau. 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 Bem pessoal É isso aí A ferramenta é muito legal Já usa há muito tempo Facilita muito na limpeza Olha só A quantidade de Pedacinhos de De galho Que ele consegue soprar Né E folha é muito Muito eficiente Agora aqui é só A juntar tudo E depois fazer o acabamento com o soprador Eu gosto muito Beleza? Essa é a dica do Takenaka Forte abraço pra vocês Fica com Deus E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti